Olá pessoal, sou a doutora Mônica Médica e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que eu sou apaixonada que além da dermatologia eu passei a estudar há mais ou menos cerca de 16, 17 anos que foi para otimizar os resultados das minhas pacientes e dos tratamentos que ela realiza aqui no consultório que é sobre o envelhecimento saudável, como você ter maior longevidade entendeu mais um pouquinho como é que funciona o seu metabolismo porque através da alimentação, alguns suplementos e até de tratamento tópicos você consegue sair dessa cascata inflamatória e melhorar a sua qualidade de vida vai ter mais energia, mais disposição, melhorar a qualidade do seu sono então hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas de alimentos que aceleram o seu envelhecimento pode comprometer a saúde e ainda por cima abaixa sua imunidade favorecendo ao surgimento de doenças mas antes disso eu quero que vocês coloquem aqui embaixo do vídeo quais os alimentos desses alimentos que vocês costumam tomar no café da manhã então vamos lá o primeiro alimento é o pão que aumenta rapidamente o seu índice glicêmico porque dá uma descarga de insulina e com isso de meia em meia hora você vai ter desejo de comer mais o segundo alimento é o leite depois de 7 anos ninguém mais precisa de leite nem leite desnatado e nem lactose porque fazem mal à saúde o terceiro é a margarina quem acha que margarina faz bem à saúde essa é uma propaganda extremamente enganosa a margarina ela é riquecida de gordura hidrogenada que inclusive acumula no fígado e para você saber se uma gordura é boa ou não basta você olhar se ela é líquida na temperatura ambiente normalmente essas gorduras que são vegetais elas são líquidas em relação a essas gorduras modificadas e hidrogenadas que normalmente elas ficam de uma forma sólida no meio ambiente a quarta dica é sobre requeijão se você acha que requeijão light faz bem à saúde também você está extremamente enganado esse requeijão não é queijo puro passa modificações inclusive tem substâncias que são cancerígenas o que é o alimento são sucos se você costuma tomar suco de laranja suco de melancia suco de abacaxi pela manhã saiba que também ele acelera o seu processo de envelhecimento principalmente se você estiver em jejum se você tomar o suco primeiro também vai promover uma descarga de insulina no seu organismo que vai aumentar o seu nível de glicemia no sangue e de meia em meia hora vai aumentar o desejo de comer mais açúcar que além de engordar deixa você em um estado mais inflamatório então os sucos que vocês podem tomar para substituir essas frutas é suco de limão, suco de maracujá ou suco detox que tem baixo índice de glicêmio que vai evitar que você tenha esse estado inflamatório pela manhã que com isso vai abaixar seu nível de energia e seu rendimento também vai cair eu recomendo que faça jejum intermitente que é uma das técnicas que eu gosto muito então você só passar a comer na hora do almoço mas se você não é adepto desse jejum intermitente e sente necessidade de tomar o seu café da manhã então vai aí as dicas e evite esses alimentos compartilhe com quem precisa um beijo e até o próximo vídeo